Olá, meu nome é Cláudia Lúcia de Oliveira Pinto, sou pesquisadora da EPAMIG, uma instituição pública mineira que busca o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para o bem-estar da sociedade. Coordenei o projeto Potencial Proteolítico de Bactérias Psicotróficas Associadas à Perda de Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o qual teve como foco a preservação da qualidade do leite cru refrigerado granelizado antes de seu processamento. A equipe inclui profissionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal de Viçosa. Esse projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e tratou do estudo da atividade de bactérias psicotróficas contaminantes produtoras de enzimas termoestáveis associadas à perda de qualidade do leite cru armazenado sob refrigeração à espera do processamento industrial. O projeto teve como diferencial a avaliação da contaminação do leite cru refrigerado com bactérias psicotróficas produtoras de enzimas deteriorantes e o emprego da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida para demonstrar o efeito deletério dessas bactérias sobre as proteínas do leite, mesmo em temperaturas de refrigeração recomendadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O conhecimento gerado tem potencial de impactar positivamente da produção de leite ao consumidor final, por meio do aperfeiçoamento de procedimentos e do subsídio de novos estudos acadêmicos. A nossa expectativa é de que os possíveis impactos desse estudo para a sociedade incluam o acesso ao leite derivado de alta qualidade microbiológica e maior domínio dos procedimentos e técnicas de obtenção, armazenamento, transporte, estocagem e processamento para a prevenção de contaminações microbianas. As produções científicas geradas no âmbito desse projeto incluem Capítulo de livro Artigos, resumos e apresentações em eventos científicos e Coorientação de estudantes de mestrado Portanto, o financiamento desta pesquisa contribuiu para Aprimorar o conhecimento e a produção científica, integrar com outros pesquisadores, gerar conhecimentos e ações voltadas para a melhoria da qualidade do leite cru refrigerado e redução de perdas na cadeia produtiva. A equipe agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo apoio financeiro. Para maiores informações, disponibilizamos o telefone e o e-mail da Epamig Sudeste.